Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui pra iniciar mais uma viagem aqui. Iniciar não, né? Na verdade dá continuidade aí, né? Na parte 2 aí da nossa viagem saindo de Itajá, lá pra Creúna. Aqui na Délice Goiás, no mapa RBR. Eu tô com aquela Scaniazinha T, que eu falei pra vocês, a Scania Bicuda. Vixe, a gente vai ter que jogar ali o reboque ali dentro da... Deve ter uma ralada ali no reboque ali da Itaipava. Aqui eu acho que já dá pra gente sair. Vamos ligar aqui... Pra direita. Não sei se tem uma outra saída pra lá. Eu vou sair por onde eu entrei aqui, ó. Ali não vem ninguém. Vambora. Mas tinha uma saída aqui, ó. Já teve vídeo aí que eu fiquei perdido aí na área de... Uma área de descanso, né? Não sabia nem onde era a saída, né? Já tô meio ligeiro aqui, já. Aqui a gente vai pegar pra esquerda, ó. Sentido Jatai, Mineiros. E tá, já... Já tá aí, Mineiros. Vambora. Faltando aí 150km. Pra chegar no cliente. Tentar concluir a entrega nesse vídeo aqui, tá, galera? Vixi, já tem um pedágio aí, já. Cobrança automática. A direita é só pra carro, será? Cobrança automática. Vamos cair aqui, então, ó. Passar na manhinha. Cancela a abril. Bora. Agora a gente vai pegar a estrada ali. Vamos acelerar aí e ver se a gente consegue adiantar. A gente consegue aí adiantar a viagem, né? Será que eu não vi a velocidade da via, mas acho que aqui é 80, né? A gente tá aqui quase a 80. 79, 78. Gostei desses trechos aqui pro lado de Goiás, hein? Paisagem das estradas aqui é muito show de bola. Paisagem das estradas aqui é muito show de bola. Aqui, logo aqui que a gente vai começar a pegar tráfego, não pode ultrapassar, né? Aqui já é 60, ó. Vamos segurar um pouquinho. Vamos passar agora pelo bem próximo aqui de Aparecida do Rio Doce. Só que a gente vai... Isso aí, Matilde, isso aqui é a palagem. A gente vai pegar a saída aqui e não vai passar aí no trecho, ó. Ela segue essa cidade, ó. A gente passou bem na entradinha dela aqui, ó. E vambora. Vamos ver se dá pra ver alguma coisinha lá pra trás. Opa! Cuidado, Andrade. Não gosto da câmera externa, galera. Sempre que eu faço alguma barbeiragem na câmera externa. É placa, é guia. Ainda mais olhando pra trás, né? Ixi, Mari, aqui tá... Meio complicado aqui o asfalto já, hein? Depois de Aparecida do Rio Doce. O Rio é doce, mas... A estradinha aqui é meio amarga. Ó o Fuscão passou por nós aí, hein? Volkswagen. Ó, tá trepidando tudo aqui. Pulando, que é uma beleza. Deixa que dar nem pra correr muito, hein? Se sentinha aqui, já... Tá de bom tamanho, hein? Pela condição da estrada. Aqui a gente já pode ultrapassar. E já é o término, ó. Já é faixa contínua. A plaquinha ali já é formando o que é proibido ultrapassagem. A Scania aqui, ela sofre um pouquinho na subida, mas... Ela anda bem, até porque a gente tá leve, né? Tá com 21 toneladas aí do reboque. Fazer uma entrega lá na Pirelli de Acreuna, levar pneus. Não sei por que que a gente tá levando um pneu na Pirelli. Não sei se estão devolvendo a carga. Ou se são pneus usados, né? Que a Pirelli pode fazer algum tipo aí de trabalho de descarte, né? Correto. Ou reciclagem, né? Não sei. A gente tá levando um pneu lá pra fábrica da Pirelli. Espero que eles não peguem os pneus e risquem, né? Pra revender, né? Aí é sacanagem, pô. Agora o horário local. Deixa eu ver. São meio-dia e 21. Faltando 100 km aí até pro nosso cliente. Vambora. Tem que o pessoal do mapa RBR falou que... O trecho aqui tinha que andar bem calçado aí. Com os pneus em dia, hein? E com tanto caroço aqui, se o pneu já estiver meio que na lona, estoura, meu. É muito caroço na pista. Não é bem uma rotatória, né, Matilde? Olha que show de bola esse lugar aqui. Já tem uma fazenda, né? Aqui pra dentro. Deixa eu ver. Eu acho que é só uma estradinha sem saída, realmente. Eu podia ter uma fazenda ali, né? Não sei se na vida real tem, né? Então... difícil ver isso aqui no Brasil família andando viajando de trailer pessoal aqui no Brasil é adepto de andar em Kombi pega uma Kombi, aquela Sprinter tira os bancos de trás e já faz aquela adaptação aproveitar o trecho aqui que a gente pode ultrapassar vamos embora cuidado aqui na descida descida e curva olha a valeta aqui, se pôr a roda aqui o caminhão pode tombar olha a valeta aqui tá vendo o cara descuidar ali, pôr a roda ali o cara tomba a carreta com o mato e aí o cara o cara tá vendo o cara Opa, a marcha não entrou não Agora entrou Opa, já estamos aí na cidade de Rio Verde Tá chegando aí, mais uns KM E a gente vai passar aí pelo Centrinho dela Tá faltando É um setenta e quatro KM Não sei se a Crê 1 é a próxima Tem um desvio ali, tem uma fazenda Ali sim tem uma fazenda A estradinha de terra Segurar aqui que o amigo aí é meio Roda-prisa, né Aqui poderia ultrapassar, né? A gente tem visão toda aqui da pista Tem umas empresas aqui do lado esquerdo já, hein? Bom, tem um aeroporto ali Do Rio Verde Olha que louco, olha o Boeing lá em cima Será que a gente consegue entrar lá dentro? Olha que louco Opa, segura Agora fiquei curioso aí Se dá pra ir no aeroporto ali Pegar carga, hein? O aeroporto é uma fábrica aqui da... Não vi nenhuma placa informando o aeroporto Mas era o aeroporto sim É outro aviãozão lá Olha que louco Curti, hein? E tem um mapa ali, ó Deve dar pra entrar ali E pegar alguma carga, hein? Rio Verde, hein? Show de bola a cidade Vai ser grande aqui, ó Mais umas coisas lá pra esquerda E a gente vai pegar aqui pra direita, ó Opa, opa Acho que é aqui que a gente pega, hein? Não é autoestrada, não Tô falando... Oh, não, 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 não Acho que nem aqui, não Eu que me empolguei Ver os caminhões ali Tô entrando pro lado errado Deixa eu pegar aqui a estrada mesmo Ó, seguindo em frente Goiânia, hein? Olha que o mapa RBR tá chegando em Goiânia já Caramba Podia chegar, né? Goiânia Olha que triste Top aí, galera Pela verdade pra vocês Eu não sei se eles lançaram Essas cidades Essa semana Ou se já tinham lançado Porque hoje Quando eu entrei no game Ele atualizou, né? Ele atualizou Mas eu não entrei no site Pra ver Quais eram as mudanças, né? Olha a saia Aqui é o a saia tacadista A concessionária da Renault Aqui à esquerda Quase empresa aqui, hein? Pelo que eu tô vendo Dá pra pegar a carga aqui embaixo, hein? Elas estão ali no GPS, ó Que louco Cheio de oficina também Muito top, hein? Fábrica da Scania ali em cima Você tá doido? Que top esse trecho do mapa, mano Muito top mesmo Mais uma fábrica grande aqui O que que é aqui? Grupo Cereal Que louco Montanha assim Da direita Bora, Matilde Vamos pra direita Ali é uma agência Pra contratar motorista Que a gente passou ali à direita Tá dando 56 km Até o cliente Horário local agora 13 horas e 7 minutos Agora aqui é só viagem Da descobertas, hein? Não conheço nada pra cá A gente tá aí destino A fábrica da Pirelli Lá em Acreúna A gente vai passar por mais uma cidade ali E a próxima ainda não é Acreúna, hein? E aí A gente vai passar por mais uma cidade ali E aí A gente vai passar por mais uma cidade ali A gente vai passar por mais uma cidade ali E aí Estamos chegando em mais uma cidade A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos chegando hein galera Falta aí 19km para chegar aí no cliente aí na fábrica da Pirelli Estamos chegando Curti essa Scania também Show de bola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a gente não enjoar muito daquele mod de som que a gente sempre usa aqui né Esse da Z mods aí Segundo eles Esse mod de som é o próprio desse caminhão tá Se eu não me engano o nome do mod é DC16 Alguma coisa assim Deve ser o código do motor né Não sei se alguém já andou numa Scania bicuda dessa aqui Para confirmar aí se o som é semelhante né Igual eu não falo porque é bem difícil ser igual né Mas talvez semelhante né Nós já estamos em Acreúna hein É uma subestação da Enel aqui ó Será que dá para pegar carga? Dá para entrar na subestação aí ó Tem carga ali hein Continua na direita e depois vire a direita Vou pegar a direita então Vire a direita Não sei se eu estou baixando a câmera algumas vezes aqui da cabeça olhando para baixo aqui Mas se eu estiver me perdoe hein O cara vai deixar nós entrar? Vai né Que legal aqui a cidadezinha de Acreúna hein Vou pôr aqui na câmera externa para vocês darem uma olhada ó Muito bem feita hein Não conheço mas está bem caprichado hein JB motores ó Olha aqui Olha que lugarzinho top Olha que lugarzinho top Goiânia, Paraúna e Arantina Tem umas cidadezinhas aqui ainda hein Para entrar Que portal que é esse aqui? Tem algum nome de cidade aqui? Não Tem um hotelzinho ali parece Café da manhã Olha que louco ali a cidade E dá para ir para lá hein galera Tem Tem pelo GPS aí Dá para ir para lá ainda Pegar umas cargas aqui depois em Acreúna Para a gente conhecer melhor aqui a cidade E aí Olha o segonha hein Olha a fábrica da pireli bicho Veja a fábrica da pirelli bicho Olha que louca a borracharia, uma oficina, uma casa de eletrônica ali. Não pode atrapassar aqui, amigo, não viu as faixas aqui contínua, tá louco? O cara tá nem aí, né, pras faixas, é ultrapassar a fábrica da Pirelli ali, ó. Nem é uma fábrica, nem é uma loja ali, na verdade. A gente vai pegar por aqui, ó. Vai sair de cara com ela, hein. Vire à direita. Daí, a Pirelli, a Creuna, ó. Na verdade, aqui é a Tropical Pneus, né, ó. Em a Creuna. Tá focado em parceria com a Pirelli, né. A gente já entra aqui, ó. Será que a gente vai colocar aqui atrás? Não sei, agora tem que descobrir onde é que a gente vai colocar o Reboque, hein. Olha o que eu tô vendo ali. Olha o que eu tô vendo ali, a gente vai ter que... Voltar aqui ainda. Manobrar aqui vai ser complicado, hein. Se não fizer um L na carreta, né. Acho que foi, hein. Nossa, tem que pôr aqui dentro, meu. Acabamos. Eita, lasqueira. Tem que pôr dentro da loja, a carreta? Aí complicou, hein. Aí complicou, hein. Deixa eu ligar aqui os... Piscar alerta, né. Deixa eu ver como é que tá o movimento de trânsito aqui. Ali, boa. Complicado aqui, hein. Lugarzinho ruim pra descarregar. Vamos ver. Depois a gente puxa pra frente e vai se ajeitando, né. Importante é tentar já encaçapar ali na primeira. Ó, acho que já ficou meio ruim o ângulo. Acho que vai, hein. Vamos ver se a gente consegue ver a marcação. Só que assim, ó. A vaga é do outro lado, hein. Tô pondo pro lado errado, ó. Tinha que entrar lá com ela mais aberta, hein. Deixa eu ver aqui se dá. Vai pro outro lado, né. Vou entrar com ela mais aberta assim, ó. Vamos ver. Aí depois a gente puxa pra frente. E dá uma acertada, né. Vamos pegar lá na parede. Vou dar uma olhada. Acho que tá bem perto já. Não, tá bem pertinho da parede ali, ó. Nada de puxar mais pra frente agora. Aplicado, hein, por aqui dentro. Agora a gente consegue puxar pra frente aqui, ó. E acertar a vaga. Tá bem que não tem movimento aqui, né. Quase, hein. Tem que puxar de novo. Eu acho. Ou vai aceitar assim. Tortinho. Vamos ver. Ah, comaria. Tá torto. Agora só vim reto. Olha, até acendeu ali a vaga já. Vamos só dar uma alinhada. Vamos ver. Boa, agora foi, hein. Legal, pisca, né. Vamos ver como é que ficou. Agora sim. Ficou bem alinhadinho. Que vaguinha. Complicado aqui nessa Pirelli de Acreuna, hein. Rapaz. Tem bastante espaço pra manobrar, né. Mas... Local aqui dentro da loja, né. Complicado, hein. Beleza, galera. Ficamos por aqui então em mais uma viagem aqui no mapa. Rotas Brasil na DLC Goiás. Eu vou despedindo de vocês aqui. Tenham uma ótima semana aí. Um excelente fim de noite. Tamo junto e até o próximo vídeo.